É galera, dia triste hoje em dia 6 de setembro de 2018 com a notícia do atentado contra a vida do Jair Bolsonaro. Eu fiquei sabendo da notícia por um camarada meu, Jorge, já gravei vídeo com ele aqui no canal, ele me ligou hoje quase por volta das 16 horas, estava trabalhando, me dizendo o que tinha acontecido. Aí uma inscrita do canal aqui, Adriana Medeiros, mandou mensagem também aqui no canal. Valeu Adriana aí pela informação, já fiquei desesperado, né? As pernas tremendo, já fui procurar as notícias pra saber. E no começo eu fiquei tranquilo, né? Que eu vi lá a notícia, o Flávio Bolsonaro tinha postado que era um ferimento superficial, estava tudo bem, então eu já fiquei mais aliviado. Entrei em contato com a minha esposa, ela estava chorando, desesperada. Eu falei, não, calma, foi só um arranhão e tal. Aí depois a gente viu que não foi bem assim. Depois o próprio Flávio Bolsonaro postou novamente, falou que a facada perfurou parte do pulmão, parte do fígado, parte do intestino. Ele chegou com a pressão 10 por 3 no hospital, perdeu muito sangue, quase indo dessa pra melhor. Graças a Deus, parece que está na situação estável. Ele está na UTI, já foi operado e se Deus quiser vai se recuperar. E por isso eu já começo esse vídeo, independente dele ser eleito presidente ou não ser o presidente. Enfim, independente de qualquer coisa, que você ore por ele aí, ore pela família dele, ore pela recuperação dele. Se Deus quiser vai dar tudo certo, ele vai sair dessa e estamos torcendo pra ele aí. E enfim, quase a esperança, a única esperança do nosso país foi pro brecho, né? E aí eu vou fazer alguns comentários aqui a respeito disso tudo que aconteceu. Pra começar, inclusive lá no meu serviço teve gente que falou assim, Ah, mas ele tinha que estar de colete e tal. Lembrando aqui que colete, a maior parte deles, os coletes feitos de fibra, eles não defendem contra ataque de faca. Eles são feitos de fibras, intercaladas assim, e a faca ela corta essas fibras e acaba perfurando. Então, só alguns tipos de colete que tem placa, que aí é pesado pra caramba, que defendem ataque de faca e de explosivos. A maioria dos coletes utilizados por aí não, e no caso ele estava sem o colete. Engraçado, há um tempo atrás, na rádio Pânico, tinha lá o imitador dele, que agora me fugiu o nome, e aí o pessoal tirando uma onda do Bolsonaro, porque o Bolsonaro vem pra cá, ele tá cercado de seguranças, né? E tirando uma ondinha. Lógico, ele tem que andar lotado de segurança mesmo, porque ele é o candidato mais visado. Simples assim. Ah, e por que ele é o mais visado? Porque ele luta contra toda a escória da sociedade, tudo que é lixo, tudo que é criminoso, corruptos, desde políticos a traficantes, bandidos, estupradores, tudo de ruim que nós temos, ele luta contra. Então ele é o mais visado, ele tem que andar cheio de segurança mesmo, e armado, porque ele anda armado também. muito embora, às vezes, não adiante, às vezes não dê mais. Enfim, ele tem que andar desse jeito mesmo. Inclusive, recentemente, pra quem acompanha o meu canal há um tempo, eu mudei o layout do meu canal, coloquei umas fotos aí, eu na marinha, na aeronáutica, lutando e tudo mais, porque me serve de incentivo ao ver aquelas fotos ali também, e pra me mostrar aqui, me lembrar diariamente que nós estamos em guerra, muito embora as pessoas não acreditem nisso, mas estamos numa guerra. Lógico, agora numa guerra, no meu caso, uma guerra diferente, não é aquela combate corpo a corpo, mas estamos numa guerra ideológica, numa guerra política, numa guerra espiritual, enfim. Então, nós estamos nessa guerra aí. E enquanto as pessoas não perceberem quem são os seus inimigos, nós temos uma grande chance de perder essa guerra. Então, nós temos que botar as mãos na massa. E se a gente pode tirar alguma coisa proveitosa disso que aconteceu, é difícil, né? Nesse momento, inclusive, que a gente está todo mais sensível, mas se a gente puder tirar alguma coisa boa de tudo isso que aconteceu, é que agora, com certeza, ele vai disparar nas pesquisas aí. Lógico, prioridade é ele se recuperar dessa lesão. Mas, com certeza, ele vai disparar. Se Deus quiser, vai ganhar no primeiro turno. Afinal, o Ibope diz que ele perde no segundo turno em todos os cenários pra todo mundo, né? Segundo, pesquisa Ibope. Mas, com isso que aconteceu, com certeza, a esquerda ajudou a dar um up aí. E, na atual conjuntura, ele se recuperando. Se Deus quiser, vai levar no primeiro turno. E aí, a gente já fica mais tranquilo. Nessa situação, a gente também pode perceber uma coisa bem engraçada. Você percebe que bandidos, vagabundos, criminosos, doidos, não gostam do Bolsonaro. E aí, você vai preferir ficar do lado de quem? Da bandidagem ou do lado do bem? Eu escolho o lado do bem. Em 1989, nós tivemos um caso parecido com esse, quando o candidato à presidência na Colômbia, Luiz Carlos Galan, que liderava as pesquisas, foi brutalmente assassinado. Ele combatia a narco-guerrilha que estava na Colômbia, parecido com o que ocorre hoje no Rio de Janeiro. Então, ele combatia os criminosos, Pablo Escobar, se você se lembra, e todos os cartéis de droga ali. Ele foi brutalmente assassinado. E aí, acabou que o sucessor dele, o chefe de campanha dele, o César Gaviria, acabou ganhando as eleições no lugar dele. Então, a gente vê que, às vezes, uma atitude dessa, que esses doidos e idiotas bandidos da esquerda tomam, acaba favorecendo as próprias pessoas de bem. É engraçado que saiu até publicado no G1 também, que o vagabundo lá sofreu um linchamento, não sei o quê, quase morreu e tal. Ficou muito machucado. Eu vi a foto dele lá, interaço. Eu queria ver se fosse o contrário. Se tivesse entrado alguém em um comício, na época que ele estava solto do Lula, e tentado matar ele, se ia sair vivo ali do meio. Com certeza, estaria a sete palmos debaixo da terra. Mas, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu? Os intolerantes seguidores do extremista Jair Bolsonaro prenderam o agressor, a vítima da sociedade, e agora ele vai começar a comer as suas custas, as custas do Estado. Vai ficar bem bom no presídio, se dando bem lá. A maioria do pessoal que está no presídio é tudo canhoto. Vai ficar num clima agradável, vai acabar virando uma figura política no futuro, quem sabe. A exemplo de César Batiste, que fez mais ou menos as mesmas coisas na Itália. Importante deixar registrado aqui também que o assassino Adélio Bispo de Oliveira foi filiado ao PSOL por sete anos. Lembrando que o PSOL é o partido que prega a tolerância. Inclusive, no último final de semana, eu gravei um vídeo falando a respeito da tolerância da esquerda, na figura do Pablo Vittar. E aí, novamente, a hipocrisia da esquerda vem à tona. Por quê? São os que mais pedem tolerância, mas, na verdade, são os mais intolerantes. E é importante aqui a gente fazer uma diferenciação entre os ladrões, os bandidos profissionais, e os idiotas ideológicos da vida. Os bandidos, ladrões, eles querem poder e grana. Tirou poder e grana, eles estão fora. Agora, esse pessoal militante aí, esses fanáticos, eles agem por um ideal, por uma utopia. E por isso, eles se tornam muito mais perigosos do que o simples bandidinho por aí. Por quê? Todo mundo sabe que o tal do Adélio ia ser pego lá, com um atentado desse aí. Ele estava disposto a morrer, se fosse o caso. Percebam, ele estava entrando numa multidão contrária a ele para fazer um atentado contra a vida de um candidato à presidência da República. Ele poderia ter sido morto pelos policiais que estavam fazendo a segurança do Jair Bolsonaro, poderia ter sido morto na porrada. Então, ele estava disposto a ser morto por um ideal. Então, esse pessoal é muito mais perigoso do que os bandidinhos por aí. Por isso que a gente luta tanto contra essa ideologia macabra de esquerda. Essa ideologia nefasta. Porque a gente sabe o que brota dessas ideologias por aí. Então, eu queria encerrar o vídeo de hoje falando uma frase do Groucho Marx aqui, que ficou famosa. Para quem não conhece, ele foi um ator norte-americano, já falecido, que disse o seguinte, afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? E isso você pode interpretar de várias maneiras. Por exemplo, partidos de esquerda pregam a paz e a tolerância. Mas, na prática, eles agem dentro da tolerância e da paz que eles pregam? Fica aqui a reflexão para você aí. Forte abraço e que Deus abençoe a vida do Jair Bolsonaro e sua família.